Bom, a situação do Mequetrefe está tão desesperadora, porque ele sabe que ele não ganha. Aliás, ele perde já no primeiro turno. E sabe que perdendo ele vai enfrentar a fúria dos policiais federais que ele prejudicou para ele conseguir se proteger e proteger os filhos e os ministros Ricardo Salles e Milton Ribeiro. Que aqueles sigilos de 100 anos que ele anda colocando por aí para esconder os seus malfeitos vão cair. E o povo brasileiro vai saber o que tem ali de tão grave que ele colocou sigilo por 100 anos. Que ele vai ter que responder por centenas de crimes que ele cometeu. E é por essa razão que eles estão tão desesperados, porque não vencem as eleições. E qual é a alternativa dessa gente? De alguma forma, melar a eleição. Ele tenta a todo custo criar um clima de desconfiança das urnas eletrônicas. Criar clima, porque ele sabe que isso também não cola. Mas a estratégia é essa. Cria um clima de desconfiança no processo eleitoral já antes do pleito. E quando chegar perto das eleições, ele usa esses tumultos que eles estão criando por aí, como esse do Marcelo Freixo, nesse fim de semana. Para tentar adiar as eleições. Vocês viram o que eles fizeram nesse fim de semana lá no Rio? Aquele asqueroso que quebrou a placa da Marielle. Juntou um bando de troglodita armado e foram para cima da caminhada que o Freixo estava fazendo no Rio. Sim, um bando de covardes que chegaram tocando terror no meio de mulheres, crianças, idosos. As imagens estão aí, dá náusea. O problema é como é que o Ketreff está no mato sem cachorro. Porque veja, aliás, esse é o grande problema da enrascada que ele se meteu. Para criar um clima de caos que ele consiga usar, por mais pífio que seja, o argumento de que não tem condições de fazer as eleições. Aliás, essa é sempre a justificativa dos golpes de Estado. Eles criam caos e fecham o regime democrático com a desculpa que precisam retomar a ordem. Bom, golpe ele não dá porque ele não reúne correlação de forças para isso. É muito mais fácil as forças armadas se voltarem contra ele do que contra o povo brasileiro. O que ele tem na manga é meia dúzia de milicos oportunistas. E o mais importante, sem tropa. Mas a enrascada que ele se meteu é a seguinte. Ele precisa criar um caos, mas eles não têm gente para isso. Isso que fizeram com o Freixo no Rio foi armado por um deputado. E veja o perfil desse cara. Ele é da turma do Daniel Silveira. Aliás, eles estavam juntos quando quebraram a placa da Marielle. Quem é esse cara? Um troglodita. E como todo troglodita, um cara sem cérebro, que anda com um bando de lutador, de cara metido com essas academias, que envergonha os atletas das artes marciais. São os pit boys, que quebravam a cara da moçada nas baladas no final dos anos 90, 2000. É esse tipo de gente que anda com esse cara. Que o Gabriel Pensador resumiu tão bem. Sou playboy, filhinho de papai. É essa turma aí que anda com esse cara. Um bando de covardes. Que estão empoderados porque estavam com um deputado nessa agressão aí ao Marcelo Freixo. Primeiro, a polícia não iria chegar apavorando eles. Porque tinha um deputado ali com eles. E nem a turma do Freixo iria encarar esses caras na porrada. Porque são da paz. Ali tinha mulheres, crianças, idosos, militantes, que são estudantes. Não são pit boys nem tão preparados pra briga de rua. Portanto, pra esse bando de covardes, tava tranquilo. Tipo na balada. Bora ali apavorar esses caras. O problema é o seguinte. Primeiro, Marcelo Freixo e sua equipe foram pra cima da justiça. Fizeram boletim de ocorrência. Os deputados e deputadas, eu já vi a Jandira falando agora de manhã, vão pra cima do deputado pit boy na assembleia. Não vão deixar barato e nem devem. Mas o fato é, isso é uma situação isolada. Ele não consegue muitos deputados pra se arriscarem nesse tipo de assunto, não. As particularidades dessa situação aí no Rio não se multiplicam no resto do país com facilidade, não, viu? E pra além disso, vocês viram as cenas? Procura aí no Google. São bizarras. E o único papel que cumpre, a única coisa que pode acontecer é o povo que já rejeita o Mequetreff ficar com mais aversão a ele ainda e aumentar o desejo de acabar com isso já no dia 2 de outubro. Isso pensando em quem já não votaria nele mesmo. Que conforme mostram as pesquisas, é pelo menos 70% dos eleitores do país. Agora, o povo que tá com ele adorou. Essas imagens, ver os trogloditas sendo covardes com os apoiadores do Marcelo Freixo, eles adoram. Assim como adoraram a biriba caseira que aquele Debbie Lloyd jogou na manifestação lá na Cinelândia também, aí no Rio de Janeiro. Assim como adoraram, sim, o que fez aquele indivíduo na festa de aniversário também cheio de mulheres e crianças. Eles adoram. Mas não possuem coragem pra fazer essas coisas. Aliás, nem coragem pra assumir que gostaram dessas barbaridades. Porque eles ficam, na verdade, criando... Eles fazem um malabarismo pra tentar convencer as pessoas que aquilo não foi aquilo. Por quê? Porque sabem que o povo brasileiro rejeita essas atitudes. O Brasil não é isso. Esse Brasil que eles querem não é o nosso Brasil. Nosso povo não é assim. Nosso povo é até meio infantil com a política. As coisas sempre ficavam meio que como uma torcida, um tirando sarro do outro, quando jogaram uma bolinha de papel na cabeça do Zé Serra numa campanha presidencial, foi um escândalo. Ou seja, o Brasil não é isso. Essas atitudes só atrapalham o mequetrefe no processo eleitoral. E é por essa razão que ele está numa enrascada. Porque a existência deles no processo eleitoral é rejeitada. As suas práticas são rejeitadas pelos brasileiros. Ele não vai conseguir fazer o Brasil ser isso. No voto ele não ganha. E, por outro lado, o tal plano B dele também vai por água abaixo. Porque criar o caos pra ele adiar o processo eleitoral, ele também não consegue. Os caras que jogaram cocô na cabeça dos militantes com um drone lá em Minas Gerais estão presos. O Marmota que jogou a biriba, também cheia de cocô lá na Sinelândia, está preso. O psicopata de Foz está preso, está ferrado. Se sobreviver, vai puxar uma cana braba. Até o mequetrefe correu dele. Esse parlamentar playboy está sendo escrachado no Brasil todo. E deve responder para a justiça. E nada disso mexeu com a estabilidade do país. Na real, as instituições responderam. E a opinião pública ficou mais chocada ainda com essa turma. Ou seja, eles nem conseguem dar musculatura para se criar um caos para um possível adiamento das eleições. E aumentam a rejeição, a repulsa eleitoral desse ser que é o que pior existe na história política. O cara mais asqueroso que esse país já produziu nos meandros da política. Boa semana para vocês. Falta pouco. Dia 2 de outubro está logo ali. Valeu.